Música Abram todos comigo no livro de Juízes Juízes capítulo 16 Deixa aberto em Juízes 16 Antes de irmos por palavra Eu quero agradecer Novamente a honra e o privilégio Estar aqui Depois desse tempo de férias O conexão Com Deus regressando E eu poder estar Participando aqui nessa Abertura de 2018 É um prazer estar com vocês novamente Eu espero que essa obra prospere Que o Evangelho seja pregado E que São Paulo seja alcançado Conforme a graça e a soberania De Deus Juízes 16 versículo 20 Disse assim Dalila quem vai falar E disse ela Os filisteus Vem sobre ti Sansão Tendo ele despertado Seu sono Disse consigo mesmo Sairei ainda esta vez Como dantes E me livrarei Porque ele não sabia ainda Que já O Senhor Se tinha retirado Dele Deixa aberto aí no capítulo 16 Nós vamos Passar por ele um pouco Fecha os olhos Só mais uma vez Pai Santo Glorifica teu nome Aqui essa noite Despeja da sua graça Abundante E gloriosa De maneira que haja Convicção do pecado Que teu reino avance Que tu receba a glória Para si Que seu nome Seja exaltado Amém E amém Presta atenção No que vamos dizer As crianças que ficaram aqui As mães tentem controlar Por favor Atenção nessa hora É importantíssimo Trataremos essa noite De um dos temas Mais importantes Da fé cristã De um dos temas Mais terríveis Para a vida do crente Vamos falar hoje Sobre O pecado Mais propriamente dito Os efeitos Do pecado O efeito Do pecado Apesar de ser um tema Extremamente Claro Explícito E da Bíblia Citar ele Com abundância Com fartura Ele é pouco mencionado Nos púlpitos atuais Nos livros Nos congressos Nas conferências Preste atenção A igreja moderna A igreja contemporânea Ela se gaba De ser Cheia do Espírito Santo Muitos dizem Que o Brasil Está passando Por um avivamento Por conta Do crescimento E plantio Das igrejas Neopentecostais Nos Estados Unidos Da América Por exemplo Alguns tem a ideia Que o Brasil Está passando Por um avivamento Porque tem igreja A cada esquina Congressos Shows CDs Góspios Sendo gravados E milagres Saindo pelas paredes Dizendo que isso é a unção Do Espírito Santo Mas preste atenção Se esses pregadores Se dizem Cheios do Espírito Santo Se esses livros deles São inspirados Pelo Espírito Se essas unções Todas Vêm do Espírito E eles Não mencionam Nada Sobre o pecado O ministério deles Não tem nada A ver Com o Espírito Santo Porque uma das Principais obras Do Espírito Santo É Convencer Do pecado Se você diz Que é cheio Do Espírito Santo E não prega Sobre o pecado Não menciona Sobre o pecado Não escreve Sobre o pecado Não ensina Sobre o pecado O Espírito Santo Está a quilômetro De você Porque uma das Principais obras Dele É essa Mencionar Convencer Apontar O pecado Para que o pecador Seja conduzido A Cristo O pecado É um tema atual Oportuno Pertinente Pertinente Primeiramente Antes de tratarmos Dos efeitos Do pecado Vamos relembrar O que é pecado Temos uma palavra Grega Para pecado Hamartia Que significa Perda da marca Errar o alvo O homem Quando caiu Perdeu a marca Errou o alvo Doutor Lloyd-Jones Diz que Hamartia É Sair dos trilhos Sair do caminho O homem saiu Da vontade De Deus Ele Se desviou Do plano De Deus Perdeu A marca O alvo Errou Tudo que o homem Faz É equívoco É contrarial Senhor Segunda palavra Nós temos Temos pecado E transgressão Transgressão É uma Desobediência Da lei de Deus É uma Quebra Deliberada Da lei de Deus Uma rebelião Contra a lei de Deus Consiste em Transgressão Terceira palavra Para pecado É iniquidade É um ato Distorcido É uma Perversão Da lei Anomia Sem lei Pecado Transgressão E iniquidade Essas são as palavras Para pecado Aquele que se desvia Da vontade De Deus Aquele que infringe Quebra Viola Deliberadamente A lei de Deus Aquele que distorce E perverte A lei De Deus É aquele padrão De vida Contrário A natureza De Deus Tudo que é Contrário A natureza E a lei De Deus É pecado É iniquidade É transgressão Desobedecer Os mandamentos Preceitos Estatutos Lei A palavra De Deus Isso é pecado Porém Nós não trataremos Do que é pecado E sim Das suas Trágicas Consequências Essa mensagem É um alerta Para você Meu irmão É um alerta Para uma igreja Para um povo Que hoje Vive um evangelho Superficial É uma alerta Para a cristandade Contemporânea Que bebe Iniquidade Como água Como diz Jó Que trata o pecado Como tropeço Desvio moral Equívoco E não Transgressão Uma geração Que trata o pecado Com superficialidade E que não dá O devido valor Ao pecado Nem sequer sabe O que é pecado Pecam Pecam por ignorância Como o salmista Diz Expurga-me Até os que são Ocultos E nós não podemos Brincar com o pecado John Owen Diz Mate o pecado Ou o pecado Matará você Eu digo Encontre o seu pecado E mate ele Porque se não Ele encontra você E mate você Tem base bíblica? Sim Nós temos Deuteronômio 32 O pecado Há de vos achar Há de vos encontrar E nós precisamos Lidar com isso Jesus disse Se não credes Que eu sou Morrerei Nos vossos Pecados Isaías diz assim A mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem os ouvidos Tapados Agravados Para que não possa ouvir Mas os vossos Pecados Fazem separação Entre vós E vosso Deus E as vossas Iniquidades Encobre o meu rosto Para que eu não vos ouça Como é que eu vou tratar O pecado de qualquer jeito? As consequências Gálatas 6 Não se engane Gálatas 6,7 A lei da semeadura De Deus Não se zomba Tudo que o homem Plantar Semear Isso colherá Você quer ver outro versículo Está nas entrelinhas Da Bíblia Que a gente quase não percebe Precisa de uma lupa Para saber Hebreus 2 2 diz Que toda transgressão Recebeu justo castigo Que o salário do pecado É a morte Há consequências Para quem vive Uma vida de iniquidade Mesmo para o salvo Mesmo para o redimido Mesmo para o lavado Mesmo para quem possui O Espírito Santo Se esse cai Se esse se esfria Se esse começa a viver Uma vida de pecado Ele tem consequências Essa noite Eu estou chamando você Para tratar o pecado Com seriedade Com a devida atenção Que ele merece Não tem nada Que Deus mais abomine No universo Do que o pecado Não tem nada mais Que produza asco Em Deus Do que o pecado Eu vou te dizer Como que o pecado É grave para Deus O pecado é tão grave Que por causa dele Ele matou O próprio filho Sacrificou O próprio filho Porque Deus é santo E a santidade De Deus Faz com que ele Não tolere Quantos pecados Bastaram para Adão Cometer Para Deus baní-lo do Éden Um Um único pecado Tu é tão puro de olhos Que não pode Contemplar o mal Está bom de Bíblia Abacuque 1.13 Tu é tão puro de olhos Que não pode Contemplar O mal Vamos ver então As consequências Do pecado Qual é o nosso tema O nosso personagem Que vai ilustrar Esse fato Trágico O texto Que eu abri De Juízes Narra A história De Sansão Esse é o período De Juízes Um dos períodos Mais escuros De Israel Um dos períodos De paganismo Idolatria E sincretismo Deus então Levantava Juízes E estes Livravam Israel Do inimigo No capítulo 16 E 15 E 17 Ele levanta Um homem Chamado Sansão Para julgar Israel Livrar Um homem Que era conhecido Pela sua força física O Espírito de Deus Quando vinha Sobre Sansão Fazia ele O homem mais Forte do mundo Ele trancava As cidades A porta das cidades Ele Matou mil homens Com uma queixada De jumento Ele Amarrava Raposas Num rabo Uma da outra Incendiava O milharal Do inimigo Matava leão Rascava Como um cabrito Um homem De força Colossal Sansão Entretanto Sansão Teve uma vida Devassa Ele começou Transgredir Contra o Senhor Pecou Sansão Era um narizeu Se você estudar Números Capítulo 6 Você vai ver Um voto De nazireado Sansão Era um nazireu O que significa Ser nazireu Sobre a sua cabeça Não podia passar Navalha Isso incluía Era exigido No voto Não era dada Bebida forte Nem podia tocar Em cadáveres Nem se prostituir Este era o voto Que sanção Por ser nazireu Devia guardar Era separado Para ser um homem De Deus Para ser um ministro Do Senhor Um homem Que deveria ser santo E separado Para então Dirigir e liderar O povo de Israel Contudo A trajetória De Sansão Foi um caos Sansão pecou A Bíblia diz Que ele tocou No corpo de um leão Para obter mel Tocou no cadáver Quebrando a lei Ele se prostituiu Entrou com prostitutas Pecou Ele revelou O segredo Adalile O seu cabelo Foi cortado Ele quebrou O voto De nazireado Ele teve Uma vida De profundos Pecados Ele mentiu Para a mulher Ele desobedeceu O pai e mãe Quando o pai e mãe Disse Não tem mulheres Aqui em Israel Para você buscar Lá nos filisteus Ele desonrou Um dos mandamentos Do decálogo Ele quebrou O seu voto Ele se embriagou Ele se prostituiu Ele tocou Em animais mortos Só que o que aconteceu? Tudo isso Teve consequências Ele era um juiz Separado Mas ele Teve consequências Tudo que o homem Semear Isso você fará Galatas 6.7 Sansão Semeou o pecado Agora vamos ver Quais As consequências Vamos traçar O paralelo Da sua vida Para saber Se isso está Acontecendo Com você Se hoje Deus responde Qual é a causa Da sua derrota Qual é a causa Dos seus Infortunios Vamos ver Então Primeira consequência Dos pecados De sanção Verso 16 Vamos ver Nós estamos No capítulo 16 No verso 16 Importunando Ela todos os dias Dalila Com suas palavras E molestando Apoderou-se Da alma dele Uma impaciência De matar Verso 17 Descobriu-lhe Todo o coração E ele Lhe disse Nunca subiu Na vale A minha cabeça Porque sou Nazireu De Deus Desde o ventre Da minha mãe Se viesse Arrapado Ir-se-á De mim A minha força E me enfraquecerei E serei Como qualquer Outro Homem Primeira consequência De uma vida de pecado Notem Eu estou pregando Sobre a consequência Os efeitos Do pecado De uma vida Vivida em pecado Sansão Brincou Com o pecado Abusou Da graça De Deus Agora as consequências Primeira A misericórdia De Deus É retirada A misericórdia De Deus É retirada Da vida De Sansão Se você notar Sansão Continuou Tendo uma vida De pecado Por muito tempo E Deus O livrava A misericórdia Era sobre ele Se você ler Versículos anteriores E ele dizendo Para ela Me amarra Com cordas Divime E aí A minha força Se vai Sansão Os filisteus Vêm contra você E o Espírito Veio sobre ele Pum Rompeu As cordas Se me colocar Com linho Fresco E assim A minha força Se vai Sansão Os filisteus Contra você O Espírito O Senhor Desce A misericórdia Está sobre ele E ele se livrava Tocou na mulher Prostituta E o Senhor O livrava Tocou no animal O Senhor O livrava Desobedeceu O pai e mãe O Senhor O livrava Mas chegou Uma hora Que ele Passou dos limites E a misericórdia Foi retirada Ele revelou O seu segredo Os cabelos Foram cortados Foi-se a força E os filisteus O pegaram Meu irmão Deixa eu te dizer Para você Que está brincando Com o pecado Para você Que tem pecados Ocultos Está nutrindo Pecados Ocultos Relacionamentos Ocultos Mexendo com o dinheiro De forma espúria Está vivendo Uma prática Oculta E está pensando O Senhor Não me vê A misericórdia Está sobre mim Eu tenho sido Abençoado No trabalho Tenho tido Promoções Tenho pregado Bem Meu irmão Cuidado A misericórdia De Deus Pode ser Retirada Você que está Ocultando Coisas A Bíblia A Bíblia diz Que os olhos De Deus Estão Como chamas De fogo Contemplando Os bons E os maus O Senhor Vê o que está No CPU Do seu computador O Senhor Sabe Como estão Seus papéis O Senhor Sabe Onde os teus olhos Têm ido Suas mãos Têm tocado Onde o seu coração Tem se divagado O Senhor Sabe O que você faz As ocultas As escondidas O Senhor Sonda O seu pensamento Veja só O tribunal De Deus Nenhum tribunal Tem competência Para julgar Foro íntimo O que é foro íntimo? Os pensamentos Deus é o único Juiz Que julga Foro íntimo E você diz Eu estou bem Eu viajo Está tudo bem Eu faço Tudo acontece Nada Livramentos Estão sendo dados Mas uma hora A misericórdia É removida Você que tem Abusado Da graça De Deus Da paciência De Deus A Bíblia Pode completar A medida Da iniquidade Dos amorreus Ou seja Quando a iniquidade Serga no seu limite Quando a paciência De Deus Se esgota Ele retira A sua misericórdia E entra em cena A sua ira Pastor Mas a ira Não é para os filhos A vara É para os filhos Hebreus Capítulo 12 Diz Que Deus Exorta Deus repreende Deus açoita Quem lhe ama E tem por filho A misericórdia É retirada Você que está brincando Lembre-se de Davi Davi é corda Gordo Barrigudo Duas horas da tarde Vai passear No terrato Preguiçoso Não foi para a guerra Vem uma mulher Pelada Tomando banho Quem é? Quem é? Batseba Filha de Urias Mulher de Urias Filha de Elian Trazeia Deitou com ela Mandou a mulher de volta E a mulher estava grávida Traz o marido para deitar com ela O marido é fiel Não quer deitar Vai ficar defendendo Meu Deus do céu Bota o marido na guerra Põe ele na frente da fileira Mata o marido Matou o marido Ufa Toma batseba para si Tomou Nove meses Arival Só alegria em Israel Só alegria Cadáver ocultado Adultério ocultado E Davi descendo o rei Nove meses Só alegria Vitória Nove meses depois Entra um homenzinho Senhor O que é que o senhor julga uma causa? Pois não Profeta Natal Um homem Tinha só uma ovelhinha E criava ele no seu regaço No seu colo Então vem um rico Cheio de ovelhas E este homem Recebeu um visitante Em vez de tirar do seu abundante gado Tomou aquela única ovelhinha dele Matou E deu ao viajante O que ele deu fazer? Digno de morte É o que praticou tal coisa E pela ovelhinha Deve restituir quatro vezes Pois bem Este homem é você Davi Eu te ungi Rei Sobre Israel Te levei das mãos de Saul Te dei as mulheres do seu inimigo Mas por que cometeste Este ato abominável A espada Jamais Se apartará Da sua casa O que aconteceu? A misericórdia foi tirada Davi podia ter Confessado esse pecado Davi podia ter Deixado esse pecado Mas ela insistiu Meu irmão Não brinque Conserte-se Antes que seja Tarde demais Deixe essa prática Imediatamente Segunda consequência Ainda no verso Verso 19 Retirou-se dele A sua força Até aí Como eu havia dito antes Sansão era conhecido Sua extraordinária força Colossal força Depois da sua bateria De pecados A palavra diz Retirou-se dele A sua força Sansão ficou fraco Sansão ficou como um homem comum Perdeu o vigor Perdeu a sua Perdeu a sua força A sua força Aquela que Devastava os filisteus Aquela que Destruiu o oponente Agora Sansão se encontra No estado de fraqueza Palidez Sansão agora É um homem comum Essa é a segunda Consequência do pecado Perdemos a força Agora você sabe Por que muitos crentes Não tem força Para orar Não tem força Para orar Não tem força Para ler as escrituras Não tem força Para cumprir Uma tarefa De casa Não tem força Para vencer O inimigo Não tem força Para resistir A tentação Muitos estão assim Pastor Eu não tenho Forças Para orar Eu não encontro Forças Eu não consigo Me erguer Eu não consigo Separar um dia Eu não tenho Forças Para lutar Em oração Eu me sinto Fraco Pastor Eu não tenho Força Para estudar Escritura Para me concentrar Para penetrar No profundo Conhecimento De Deus Pastor Eu não tenho Força Para resistir Para me opor Ao inimigo Eu não tenho Forças Eu não tenho Força Para resistir A tentação Qual é O motivo Qual é A causa De tamanho Fraqueza Qual é A causa Da sua Indisposição E derrotas Talvez Você está julgando É por causa Disso Daquilo Outro É o tempo É a circunstância Não É o pecado Consequência Do pecado O pecado Mingua Mina As forças Do crente Drena As forças Do crente O pecado Vem como Um parasita O pecado O pecado Extinga O Espírito Santo O pecado Fortalece A carne O pecado Mata O pecado Tirou As forças Se você Está assim Não tem Força Para mais Nada Da vida Mesmo Sendo Um cristão Examine Sua vida A luz Da Bíblia Veja As brechas Que você Tem dado E quais Pecados Você está Envolvido Nós imaginamos Que é o tempo É a falta De tempo É o governo É o clima São fatores Endógenos São fatores Psicológicos São enfermidades Não, não, não É o pecado É o pecado oculto O pecado pode Estar tirando A sua força Meu irmão O pecado Pode estar Acabando Com você Essa foi A segunda Consequência Na vida De sanção Perda Da força Nós encontramos Igrejas Inteiras Fracas Ministros Fracos Crentes Fracos Que tropeçam Em uma Mísera Tentação Crentes Que não Vencem Provações Sucumbem Diante da Prova Desviam-se Da fé Divorciam-se Dos seus Pares Filhos Vão às drogas Crentes Que não Tem bravura Intrepidez Coragem O inferno Tripodia Sobre estes Dá uma surra Os filhos Das trevas Em todo vapor Vigorosos Empenhados Fortes Destros Eficazes E a igreja Abatida Anêmica Fraca Não resiste Nada Não encara Nada Não derruba Nada Não vence Ninguém Porquê? Pecado Iniquidade Eu vim Para que tenha Vida e tenha Abundância Tudo posso Naquele Que me Fortalece Cai um mil Ao meu lado Dez mil À direita E tu Não serás Atingido Cadê isso? Com iniquidade Isso tudo é anulado Onde está a força Meu irmão? A resposta pode ser Pecado 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 oculto Pecado de estimação As raposinhas De cantares Pecados Que você se deleita Sabe quando você Tem aquele costume De todo dia Chegar à noite Em casa Abrir a geladeira Degustar um chocolate Sozinho na sala Ou um leite Todo dia É prazer É É uma coisa Prazerosa É uma coisa Rotineira Você não vê A hora que você Se relaxa Está ali Vai todo dia Abre e tal Tem gente Que faz isso Com pecado Ah esse aqui Deus não conta Esse aqui Eu já acostumei Com ele Esse aqui Já é meu amigo Esse aqui Você já acostuma Mas o Senhor Não se acostumou Com ele Terceira Consequência Extinguir O Espírito Santo A ausência Da presença Favorável De Deus Veja o verso 20 Porque ele não sabia Que já o Senhor Se tinha retirado dele Outros textos É Porque não sabia Que o Espírito Havia se ausentado dele Igreja Preste atenção Sansão Era um fantoche Um boneco oco Um boneco de palha Um espantalho Inútil Um barro Um vaso A única grandeza De Sansão Era ser Possuído Pelo Espírito De Deus É o Espírito De Deus Que dava vida É o Espírito De Deus Que dava força É o Espírito De Deus Que dava brilho É o Espírito De Deus Que dava pureza É o Espírito De Deus Que dava santidade E era a maior riqueza De Sansão E agora Por causa do pecado O Espírito Se foi Ele perdeu Essa riqueza Ele não sabia Que o Espírito Já havia se ausentado Essa É a maior E mais Trágica Consequência Do pecado O senhor está me dizendo Que um crente Verdadeiro Pode perder O Espírito Santo Não Ele não pode Impossível Ele está selado Para a redenção Não pode Não Então o que aconteceu Com Sansão aqui Aconteceu Que está em 1 Tessalonicenses 519 Não Extinguais Abafais Apagueis O Espírito Santo Significa Que o pecado Pode extinguir A força Do Espírito Santo O poder Mortificador Da carne A unção Que dá Capacidade Ministerial A força Para vencer A tentação A força Para vencer O diabo A força Para combater O combate Esta pode Minguar Esta pode Se esvair Se exaurir Sumir Será que não é assim Será que não é Por causa disso Que você está tão fraco Prega Não acontece nada Ora Aquele ranço Horroroso Não sente A presença De Deus Não lê a Bíblia E não entende Nada Será que não é Crente seco Em diante Raivoso Irado Medroso Incrédulo Fraco Carnal Imoral Por que acontece isso? Perda da presença Favorável De Deus Ausência Do poder Do Espírito Santo Extinguir Apagar Davi Experimentou Isso Davi Sabia Isso Quando pecou Com Batisseba Imediatamente Ele orou E escreveu Senhor Não me lance Se fora Fora da tua Presença Nem Te retire De mim O teu Santo Espírito Por que Davi Disse isso? Porque ele sabia Que o adultério Ele sabia Que o assassinato Que os pecados Poderiam extinguir A força A força do Espírito Nele Será que você Não está assim? Andando na carne O que somos nós Sem a força Do Espírito Irmão O que é você Sem o poder Do Espírito Para nos guiar Para nos policiar Para nos advertir Sem a presença De Deus Estamos mortos Estamos entregues A sorte Ao mundo Aos desejos Da carne Veja só Algumas consequências De um Espírito Se extinguindo Sabe qual? Primeiro Romanos 8,13 Se pelo Espírito Modificar as obras Da carne Viverei Sem o Espírito Você não refreia O poder da carne O poder do pecado Sem o Espírito Você não entende As Escrituras Ele quando vier Vos fará Saber tudo Quando tenho dito Porque não fará De si mesmo Mas falar Os fará Ouvir tudo O que eu tenho dito É o Espírito Que aponta Para as Escrituras Não sei nada De Bíblia Não leio Bíblia Não entendo Bíblia Porque o Espírito É extinto Não mortificar a carne Sou sensual Imoral Iracundo Vaidoso Orgulhoso Ovarento Por quê? Porque quem mortifica a carne É o Espírito A minha pregação Não tem esse Por quê? Quando ele vier Convencerá o homem Do pecado Da justiça E do juízo Por isso que pregações Secas Mortas Vazias Sem efeito Nenhum Porque o Espírito É quem convence E poderíamos elencar aqui Uma série De fatores Que o Espírito Santo Pode Para orar Não consigo orar Claro que você não pode Você não sabe orar Como convém Mas o Espírito Nos assiste Nos ajuda Em nossas fraquezas Congemidos Inespremíveis O Espírito Que nos ensina A orar Porque não sabemos Não pode nos ensinar Porque ele foi Abafado Extinto E porque ele foi Consequência Do pecado Agora vem uma coisa Pastor Eu conheço Uma série Uma série De crente Que está Em pecado Quantos cristãos Dentro da igreja Não estão em pecado Quantos ministérios De louvor Da palavra Não estão em pecado Quantas igrejas Inteiras Não tem Seus alicerces Fundamentados No pecado Mas elas ainda Prevalecem Ainda funcionam Normalmente Entretanto Elas estão Operando Na carne Elas estão Pregando Na carne Elas estão Ministrando Na carne Tem instrumento Tem teclado Tem louvor Tem dízimo Tem oferta Tem tempo Tem tudo Mas não tem O Espírito Santo Por que não tem? Porque edificaram Seus fusanetos Na iniquidade Agora sabe O que é interessante Aqui Pastor Erval Não é que o Espírito Se ausentou É que a Bíblia fala E não sabia ele Ele nem viu Tanto é Que ele falou O careca Já com a cabeça Rapado de sanção Os filisteus Vem ele Deu uma Mordida aqui Um alixado Deixa eles virem Ele nem viu Que estava careca Nem viu Presta atenção Não sabia ele Que o Espírito Se tinha Retirado dele Ele se tornou Tão insensível Tão carnal Que não diferenciava Mais o santo Do profano Querido O pecado Te faz Insensível O pecado Vem de tal forma Que você já não Disserne o precioso Do vil O santo Do profano Ele nem percebeu Que a graça Havia se apartado Que o Espírito Havia se extinguido E que ele agora É um homem hostil Imoral Rude Prepotente É assim É assim na vida De muitos Crentes Estão regendo As suas vidas E ministérios Na carne Na emoção No intelecto Será que não tem sido Assim na sua vida? Você que tem jogado Com o pecado Brincado com ele O Espírito Já não se foi Você não sabe Nem se lembra mais Naquele período Do primeiro amor Nem sabe mais O que é uma unção Poderosa O que é ser revestido De poder Acha que só gritaria Berreiro E ficar com as cordas Vocais Rouco É Espírito Santo E acha que esses Milagres farudos Essa pirotecnia Pirofagenda Essa coisa circente Macabra Bruxificada É Deus Não é Quanto tempo Não se deu frescor A convicção Do pecado Santa O sussurro De Deus O vigor fresco Da unção De Deus O choro Do arrependimento O choro Da santidade Aquele texto Que salta Das linhas E arde Seu coração Não Eu não sei mais O que é isso Porquê? O Espírito foi extinto Porquê? Consequência Do pecado Quarta consequência Cegueira Verso 21 Então os filisteus Pegaram nele E arrancaram-lhe Os olhos Os filisteus Então Prendem sanção Cabeça está a cortar Cabelos estão cortados Força se foi Espíritos Se extinguiu E agora Eles lhe tiram os olhos Vazam Queimam Furam Sanção agora Está completamente Cego Esta é a quarta Consequência Cegueira Espiritual Uma pessoa Que vive Na prática Do pecado Não tem mais Discernimento Espiritual Não enxerga O caminho Em sua Frente Não sabe Decidir Não sabe Por onde Anda Não sabe Tomar Decisões Não sabe Fechar Negócios Estão Cegas Você já viu Esse tipo de Igreja Só toma Decisão Errada Só fecha Negócio Errado Só bate A cabeça De um lado Para o outro Tem atitudes Incoerentes Pensam Estar fazendo Coisas Certas Quando estão Fazendo Coisas Erradas Estão Com olhos Vendados Não enxergam Palma A sua frente O que é De crente Que tem Assim Fecha Negócio Esses pais Tolos Maridos Tolos Fecham Negócios Acordes E comprometem A mulher E filhos Estão Cegos Essas Mães Que ensinam Educam E liberam Coisas Para os Filhos Que matam E destruem Inocência Dos filhos Estão Cegos Esses Ministros Obreiros Que andam Por caminhos E fecham E entram Em cada Furada Estão Cegos Por que Estão Cegos Por causa Do pecado Tem atitudes Incoerentes Veja o que Diz Esse texto Da Bíblia É um que Mais me Dá medo Provérbios 14 12 Diz Assim Escute Preste Atenção Há caminhos Que aos olhos Do homem Parece caminho De paz Mas o final São caminhos De morte Esse é o caminho Que anda O crente Cego Pense Está fazendo O negócio Da China Pense Está prestando Um serviço Para Deus Pense Está fazendo A coisa Certa Quando na verdade Está caminhando Por uma vereda De morte Perdeu O discernimento Perdeu A visão Está cego Por que Por conta De uma vida De pecados Ocultos Pecados Não Confensados Pecados Praticados Deliberadamente Será que Você não está Magoando Pessoas Ferindo Sua família Oferecendo Fogo Estranho No altar Do Senhor E achando Que tudo Isso é Correto Que tudo Isso é Benéfico E que Deus Está provando Isso Essa é a Quarta Consequência Cegueira Você vê na mídia Os crentes Que estão Na mídia Fazem Cada Absurdo Estão Envolvidos Em cada Absurdo Estão Cegos Quinta Consequência Ficou Amarrado Verso 21 E amarraram Com duas Cadeias De bronze Depois De cegar A sanção Os filhos Seus Tomaram O tomaram E amarraram Com duas Correntes De bronze Anulando Assim Qualquer Movimento Extenso De sanção Essa É a Quinta Consequência Uma vida Amarrada Limitada Atrofiada Meu irmão Será que a sua vida Não está assim Uma vida Amarrada Atrofiada Nada Que você faz Prospera Nada Que você vai Você faz Você termina Note Preste atenção Ele estava Correntado Não quer dizer Que ele estava Imóvel Ele não Ficava assim Ele tinha Movimentos Mas por causa Das correntes Os movimentos Eram limitados Ele só podia Ter um determinado Local Distância Podia levantar O braço Só de um determinado É Altura Talvez é isso Que acontece Em sua vida Eu me sinto Limitado Em tudo Que eu faço Eu não concluo Nada Que eu começo Eu não prospero Em nada Que eu inicio Eu me sinto Limitado Atrofiado Preso Por que será Pastor? I have good news For you Sim Pecado Pecado É o pecado Amarrou Sanção Todas as áreas Emperradas Casamento Em crise Filhos rebeldes Dívidas Para todos os lados Doença Nada Anda bem Você atribui isso ao governo A economia Põe a culpa no diabo Nos familiares Esquece de pensar Talvez Tudo isso Seja Efeito Do pecado Efeito Do pecado Sua vida Está amarrada Meu filho Está presa Por que Esses crentes Modernos Sobretudo Os carismáticos Neopentecostais Desculpe Irmãos Eles não sabem Nem a hora Que estão com fome Eles não sabem Nada Tudo é vitória 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 Campanha das sete chaves Das sete portas Das sete coisas Sete capetas Campanha disso Prospera aquilo Levanta a mão Urra Toma posse Quebra Desquebra Rola Planta bananeira Fica de morto Põe a língua para fora Pelo amor de Deus Onde está o ensino Onde está a doutrina Eles precisam lidar Com o pecado De forma bíblica Meu Deus do céu E está aqui amarrados Coitados Pensam que são livres Pensam que vão herdar Os reinos Vão herdar As riquezas Estão lá presos Num calabouço De engano De mentira Porquê? Vida de pecado Sexta consequência Estamos caminhando Para o final Sexta consequência E essa Se eu não me engano É a última Escravidão Verso 21 E girava ele Um moinho No cárcere Depois de Sansão Ser acorrentado Foi colocado Em uma prisão Numa masmorra Foi condenado A ficar ali Trabalhando Num moinho Esta é a sexta consequência Se o pecado O pecado nos faz escravos Olha esse texto De Pedro Se arrepia Segundo Pedro 2,19 Porquê? De que alguém é vencido Do tal Se faz Também Escravo Daquilo Daquilo que alguém é vencido Do tal Se torna Escravo Se você é vencido Pelo pecado Se você Deixa dominar Pelo pecado Se você tem o pecado Como estilo de vida Você É escravo Do pecado Sansão Se tornou Um escravo Sansão Foi até o cárcere Meu irmão Será que você Não está assim Em um cativeiro Em um cativeiro Em uma prisão E você não sai Você diz Senhor Até quando Eu vou suportar isso Tristeza Dor Depressão Fraqueza Fracasso Ruína É um cativeiro Infindável Como é triste Ver cristãos Presos Nas garras do pecado Presos Nas garras Do diabo Cristãos Que tem sua força Sendo Extraída Retirada Olhe para você Não parece o escravo Vai para um culto Talvez sem alegria Sem disposição Sem prazer Sem prazer Sem prazer com a esposa Sem prazer com os filhos Sem prazer com a Bíblia Sem prazer no culto Toma a santa ceia Cheia de dúvidas Será que eu posso Não posso Não tem alegria Na vida cristã Não tem prazer Não tem regozijo Júbilo Vitalidade Força Entrou num calabouço Num sarcófago Numa cripta Numa tumba Num túmulo Num caixão Numa esquife Está lá Preso Nas profundezas Nas garras Da escuridão E se tornou Um escravo Por quê? Por causa do pecado Essa foi a vida de Sansão Veja só O que fez Daquela O que foi A vida daquele homem Daquele moço Forte Daquele moço Bonito Daquele juiz Suntuoso Vigoroso Forte Cheio Do Espírito Santo Cheio De sonho Cheio De vida Que chamado Brilhante Que força Que músculos Que coragem Eram leões mortos Eram filisteus mortos Eram seras queimadas Agora está ali Preso Em cadeias Sem os cabelos Sem os olhos Sem a força Humilhado Derrotado Numa prisão Escura Insalubre O que fez isso Com ele? Pecado Pecado Talvez eu relatei A história Da sua vida Meu irmão Talvez você está Assim em uma área Talvez você Está em duas Talvez você Está em todas E não sabia O que era Pensava que era Uma opressão maligna Doença A economia O clima A esposa Não Mas o Senhor Está dizendo Pela palavra É o pecado Agora como vencer isso? Como evitar Todas essas consequências? Como sair Dessa situação Desse túmulo Dessa tumba De iniquidade? Você que está Vivendo isso Como prevenir? Você que o pecado Já está à porta E como sair? Você que já Se atolou Como sanção Você que está Ouvindo Pensa Que mensagem Dura Que pavor Veio ao meu coração Ouvir isso Pois me identifico Com muitas coisas Que foram ditas O que devo fazer então? Provérbios 28 13 Tem uma das respostas Escute O que encobre O que encobre as suas transgressões Nunca Jamais Prosperará Mas o que as confessa E deixa Alcançará Misericórdia Salmo 32 Enquanto Enquanto Eu calei Os meus pecados Os meus ossos Se enfraqueceram Os meus ossos Se envelheceram Dentro de mim Porque a sua mão Pesava sobre mim De dia e de noite E o meu vigor Se tornou Como sequidão De estio Então disse Ao Senhor Confessarei Os meus pecados E os meus pecados Não ocultarei Qual é meu irmão A maneira de sair Confessar E arrepender-se Dos nossos Dos seus pecados Pedir a misericórdia Do Senhor Eu aprendo uma coisa aqui Ferida encoberta Ferida encoberta É ferida não curada Você tem uma ferida aqui Um corte E você o encobre Deixa ele lá Passa uma semana Pulse Passa duas semanas Infecção Inflamação Passa três semanas Inchaço Se ficar mais de um mês Sem curar a ferida Pode amputar o braço Cortou A ferida está lá Pulse Mostra a ferida Escancara Expõe Bota o dedo Limpa Lava Ferida exposta É ferida curada Pecado encoberto Gera morte Pecado confessado Gera vida Você deve ir a Deus Quebrantado Humilhado Igual o filho pródigo Caindo em si Diz-se Pai Pai eu Pequei Não foi meu irmão Eu Não foi o pai Eu a esposa Eu pequei Confesse o seu pecado Confesse o seu pecado Vá diante de Deus E confesse o seu pecado Se confessarmos os nossos pecados 1 João 9 Ele é fiel e justo Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Nos purificar de toda injustiça Confessar é o quê? Primeiro É verbalizar É apresentar É reconhecer Senhor Isso é fruto do meu desvio Isso é fruto da minha imoralidade Isso é fruto da minha perversão Das minhas mentiras Da minha corrupção Dê nome Cite o pecado Cite a causa Dê nome Exponha Desabafe Solte isto Confissão Segundo Arrependimento Metanoia Só a verbalização não é suficiente Porque os católicos fazem isso muito bem No confessionário auricular A confissão tem que ser seguida De pesar Arrependimento é confissão junto Senhor Eu tenho consciência do mal que isso representa Do quanto eu ofendi minha esposa Traí meus filhos Enganei meu pastor O quanto eu entristeci teu espírito Ofendi tua glória Quebrei tua lei Senhor eu me arrependo Pesar é um sentimento Terceiro Arrependimento Voltar-se contra o pecado Provérbio diz Quem confessa e quem deixa Meu irmão Se você furta Pare de furtar hoje Se você mente Pode mentir hoje De prostituir hoje De pegar o que é seu Pare hoje O que não é seu Pare hoje Deixa essa prática hoje Rasgue esse papel hoje Delete esse contato hoje Saia desse corredor Saia desse flerte hoje Foi isso que Sansão fez Veja só em Juízes 16,28 Ele clamou o Senhor dizendo Senhor Jeová Peço que te lembre de mim Esforça-me só Essa vez Para que me ouvir E os filisteus Ao menos por um dos meus olhos Até aí Sansão com essa frase E com o tempo sofrido de cárcere Mostra arrependimento Ele estava dizendo Senhor Me perdoa por tudo Que eu fiz Meu irmão Essa é a maneira Arrepende-se O Senhor está te chamando Ao arrependimento Eu não sei quem você é O que você está fazendo Quantas raposinhas você está Você está alimentando Quais são seus pecados Quais deles você dá importância E não dá Quais você pensa que é pecado E outros não Mas o Espírito é poderoso Para convencer você É poderoso para mostrar você O que está de errado E diz eu não quero você Nessa vida de derrota Confesse Se arrependa Sinta pesar E se volte contra ele O que aconteceu depois Que Sansão fez isso? Olha só Sansão obteve o perdão Sansão restaurou a vida Sansão deu certo Como é que foi? Sim A Bíblia diz que o cabelo dele Começou a crescer O Espírito de Deus Se apossou dele novamente Ele foi levado até as colunas Do palácio filisteu E com a força que Deus deu Ele derruba as colunas E a Bíblia diz que mais Matou Sansão na sua morte Do que em sua vida Sansão foi perdoado A força restituída Ele aniquilou os filisteus Pastor, mas como é que o senhor sabe isso? Hebreus capítulo 11 Diz-se Pela fé Sansão Da força Da fraqueza Tirou força Sansão foi perdoado Meu irmão Sansão foi A força foi restituída E ele aniquilou Os filisteus Para aqueles que confessam E se arrependem A perdão de Deus Há sangue suficiente Para te purificar Meu irmão A graça abundante Sendo derramada Sobre você Da mesma forma Que foi com o filho pródigo Que arrependido Voltou ao lar E foi completamente Restaurado E perdoado Assim pode ser Como você Eu termino Como Como Paulo Escrevendo aos Romanos Romanos 6 14 Pois o pecado Não terá mais Domínio Sobre Vós Pois já não estáis Mais debaixo Da lei E sim Da graça Pecado confessado É pecado Perdoado O sangue De Jesus Vai te limpar Vai te remir Meu irmão Quem crê nisso Diz amém Amém Então agora Nós vamos ter Uns minutinhos De conserto Com Deus Vamos orar agora Meu irmão Feche os seus olhos Se tiver liberdade De joelhar O joelho Do jeito que você quiser Mas trate com isso Agora Nem um minuto mais Nem um segundo mais Nem uma hora mais Pede para Deus Sondar o seu coração Talvez você não está vendo Talvez você está cometendo Sem saber Diga Mostra onde eu estou falhando Mostra o percalço Mostra o obstáculo Mostra o detrito Mostra Senhor Porque eu quero removê-lo Diga para Deus Com sinceridade Eu não tenho prazer nisso Que eu estou fazendo Senhor Me mostra o que é Se ele já mostrou Diga para ele Remove Senhor Me dá forças Para vencer Senhor Diga para ele Diga para o Senhor Quantos instrumentos Tocam bem baixinho Ora ao Senhor Fale com o Senhor Agora é a hora do choro Meu irmão Qual a última vez Que você chorou Pelo pecado Diga Senhor Eu não aguento mais Senhor Me livra Desse entulho Me livra Desse gigante Senhor Eu confesso Eu confesso Eu confesso Senhor Me perdoa Diga eu me arrependo Eu me arrependo Eu me arrependo Diga para o Senhor Senhor Ajuda-me E eu serei ajudado Salva-me E eu serei salvo Liberta-me E eu serei livre Oh Espírito Santo Vem sobre esse lugar Os avivamentos Foram marcados Por arrependimento Confissão De pecado Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E arrepender-se Dos seus maus caminhos Então eu virei Então eu virei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Sara São Paulo Senhor Sara nossas vidas Sara cura Nossas chagas Senhor Não somos tão bons Como pensamos Não somos perfeitos Senhor Humilha-nos Para que o Senhor Possa depois Exaltar-nos Oh Senhor Oh Espírito Santo Vem sobre esse lugar Vem sobre essas pessoas Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Como é bom fazer um conserto com Deus Meu irmão Como é bom ser purificado Ser expurgado Como é bom Oh Deus Pode se assentar agora Meu querido Vem Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL